Música Nós estamos deixando Capitólio, vamos voltar para a nossa base em Campinas A gente pega então a MG 050, sentido São Sebastião do Paraíso 47 km depois de nossa saída de Capitólio, a gente deixa então a MG 050 E a gente pega aqui sentido Alpinópolis A MG 050 está em um bom estado, a estrada tem manutenção A gente passou por vários pontos das áreas de manutenção Mas ele é toda pista simples, o trecho que nós pegamos Tem um acostamento mínimo, assim, para alguns carros dá para parar Caminhão não para, mas ela tem calha para a água, está bem sinalizada MG 446, a primeira coisa que a gente percebe é que o elevo muda completamente Aqui tinha aquelas comprens de pedra ali, região de Capitólio, né, vindo para cá E aqui não tem mais A estrada continua com o mesmo layout Usaram o que seria a pista do acostamento para duplicar a subida Ela é pista simples É, o acostamento está bem sinalizado, o asfalto está liso Tem buraco, dá para passar tranquilo Nós chegamos a Alpinópolis A estrada cruza a cidade, mas apesar de ser urbano aqui, não é como uma rua, como uma avenida Apesar das zombadas, aqui tem um acesso exclusivo para a cidade E por Alpinópolis, a gente vai na sequência aqui, tem a MGC 265 Que vai nos levar até a BR 265 E é bem curioso, porque, vocês vão ver A BR, ela é de terra Mas não é toda, é só um pedaço Vocês vão conferir conosco, é muito estranho Estranho a ponto de você duvidar que está no caminho certo Mas é isso aí mesmo Tem essa plaquinha aqui Quase empacada Bom Jesus da... E essa aqui é a BR 265 Nós andamos 2,5 km na MGC É, realmente é quase o que nos contaram São 800 metros de terra E aí depois vira uma rodovia O que nos contaram, o que nos falaram É porque os fazendeiros não quiseram que as faltasse Não faz o menor sentido Mas aqui, a estrada é boa Pista simples, mas bem sinalizada E de grato Tem acostamento É... Só dá pra falar uma coisa Coisas do Brasil 8 km de asfalto Um asfalto ótimo Ótimo Uma estrada Pista simples, mas um asfalto ótimo Sinalização, assim Perfeito E aí Terra Vamos ver quanto 300 metros de terra E aí a gente volta Pro asfalto Mesmo layout Ótimo A gente andou 5 km De asfalto Aqui a gente andou Outro Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal É muito bizarro o negócio aqui Quando tem asfalto, tá ótimo Depois de toda aquela bagunça da BR Vamos na BR146 A estrada tá ótima No asfalto, sinalizada Nas subidas Sempre tá duplicado Mas ela é sinuosa Até serrana Tem vários trechos Assim de curvas Bem acentuadas Que precisa se curar Mas dá pra fazer Muito tranquilo A estrada tá do jeito que deve ser Ela ficou uma estrada serrana Bem rápida Então também Passa por aqui Pouco trânsito Hoje é quinta-feira Véspera de feriado Mas dá pra circular Na boa Chegamos aqui a Guaxupé Pela BR146 E agora a gente deixa aqui BR146 E pega sentido São Paulo Quatro quilômetros Circundando Com a Guaxupé E aí a gente pega Sentido Arcebura Sentido Da Piratiba E aí na verdade Nós vamos passar por dentro De Guaxupé E nós vamos pegar aqui A MG450 Nossa passagem A passagem aqui por Guaxupé Muito tranquilo É assim GPS Tudo isso funciona Mas nem precisa É só seguir as placas Não tem parada Não tem semáforo Não tem lombada Não tem nada Apesar de ser urbano É muito rápido de passar Muito fácil É assim Você vê a cidade Você vê que está vendo a cidade Mas passa direto Muito tranquilo E aqui a gente continua Seguindo as placas O asfalto aqui está bom O acostamento Nesse primeiro momento Aqui não tem O asfalto está meio apagado Eu queria ter assim O asfalto aqui está aceitável Daqui a pouco a gente passa a divisa Vamos ver se Quanto muda De Minas para São Paulo Terminamos o nosso Isso aqui não MG 450 Do limite inferior Assim A cidade está O asfalto bem no limite As faixas Estão meio apagadas Não tem buraco Como esse É só E aí aqui vira ASP 350 Que no começo está pior Bastante remédio Não tem ajustamento As faixas As faixas aparecem Onde não tem remédio Esse trecho que nós fizemos Até o acesso aqui Da vira antiga A estrada está Ruim Não tem palmo sem remédio Não tem buraco Mas também só tem remédio Na estrada Como cada um vai buscar Um espaço mais confortável A pessoa invade a outra pista Caminhão Invade Com certeza aumenta o desgaste De pneus Suspensão Enfim Para quem faz isso todo dia A estrada não é boa não A gente está muito próximo De São José do Rio Pardo E aqui A estrada vem naquele layout Mais remédio Do que asfalto Aí aqui Passa a ponte Outra estrada Daqui a pouco Começa o hospedagem Mas muda totalmente Assim Asfalto Parece que fizeram ontem Asfalto Placa Faixa Acustamento 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 Ao que a gente sai aqui A gente encontra Uma praça de pedágio Mas é só para quem vai Para Sentido Rio Pardo Fazia tempo que eu não via isso Normalmente Hoje os lugares que tem praça Pegam os dois sentidos Aqui a gente termina o nosso percurso Trecho pela SP350 Esse trecho Desde São José do Rio Pardo Passa por Itopi Chega aqui Em Casa Branca Tá muito bom A estrada tá ótima Ela é pista simples Mas na subida Mas na subida Sempre ela é duplicada Fica sem o acostamento Duplica E aqui especialmente Esse lugar É Um dos lugares Que tem mais conexões De estradas Que eu conheço Aqui no estado de São Paulo São várias Estradas saindo daqui De Casa Branca E vão sentido interior Vão sentido Capital Empresas de logística Então muitas delas Estão aqui Na região de Campinas Essa estrada é conhecida Como Campinas-Mujimirim Que ainda vai Vamos andar bastante Ainda chegar em Mujimirim Mas é como O pessoal conhece A gente vai na SP340 E essa aqui Nos leva até Campinas É toda pista dupla Até lá Ajustamento Sinalização Estrada bem Bem madura Já Música 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 Pedágio aqui 6 e 10 Certinho Tá Música 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 A que monto paga também? Não Música 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 Legal Obrigado Tchau Música Mais um pedágio aqui Pedágio aqui é 6 e 80 Os dois sentidos E moto não paga Comercial Por eixo Música 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 70 quilômetros Desde o último pedágio Aqui na verdade já faz parte de Campinas Mas tem alguns quilômetros para chegar na parte urbana O movimento aqui é bem intenso Porque tem várias empresas Condomínios Então tem um fluxo bem intenso de quem está percorrendo aqui a região Ou as cidades vizinhas Tem gente que mora próximo aqui Mas usa bastante a estrutura de Campinas Mais de um milhão de habitantes E aí Pedágio 11 e 40 A partir do pedágio Aqui a SP340 Ela fica com 3 faixas Mas a velocidade diminui O limite aqui é menor Aqui agora é 3 e meia Tá fluido Mas aqui Fim de semana Retorno De filhado Essas coisas É bem cheio Chega ao ponto de parar Muitas empresas Muitas imprensas Muitas imprensas Então Tem bastante movimento Chegamos a Campinas Aqui pela SP340 Muitas empresas 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 Obrigado.